A Globo, bola o que rola, nesta segunda, estreia, Angélica. Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Angélica, de segunda a sexta, muita música, autos jogos e as provas mais chocantes em Angel Mix. E as aventuras de uma fada cheia de charme, aprontando todas, mexendo com a imaginação da galera em Caça Talentos. Nesta segunda, 11 da manhã, estreia, Angélica. Daqui a pouco, estreia, Angélica. Música, autos jogos e as aventuras de Bela, uma fada que vai mexer com a imaginação da galera. Daqui a pouco, estreia, Angélica. Apresenta Angel Mix Conexão Recife Angélica, espero que eu faça uma vida gloriosa, cheia de sucesso e felicidade. Angélica, eu gosto muito de vocês. Angélica, Conexão Goiânia Angélica, eu desejo pra você muito sucesso e mais louco. Te mando um beijo no fundo do seu coração. Música Conexão Goiânia Conexão Goiânia Conexão Goiânia Angélica, eu gosto muito do seu pagão, mas... Um beijo no azeite, eu te amo. Conexão Goiânia Conexão Goiânia Angélica, adoro você. Angélica, a Curitiba te adora. Conexão Goiânia A Curitiba te adora. A CIDADE NO BRASIL 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 Meninas, muito cuidado, muito cuidado Temos também ele que vai se comunicar com o Brasil inteiro Aliás, você do Brasil todo vai poder falar com a gente de internet Numa boa... Anota aí, anota aí Você que tá pra entrar em contato aqui no nosso Angel Mix É o seguinte, internet Angélica Arroba Aquele rocambolizinho, sabe aquele gostoso É o ar com a pontinha Redeglobo.com.br Angélica Arroba Redeglobo.com.br Internet Ele vai estar nessa parada da internet É o PC do Bem Bom dia, galera Oi, galera Tudo bem? E aí, PC do Bem Muitas comunicações por aí nesse programa Claro, sempre Muitas, né? Muitas Vamos aprender muita coisa maneira, né não? Muita coisa legal Legal, legal, legal E como eu falei pra vocês Vamos ter muita pergunta, resposta, brincadeira Aquilo que você estiver curtindo mais Escreve pra cá, olha Nossa caixa postal é o seguinte 34.130 34.130 Rio de Janeiro com a sua voz Quem sabe você vai estar junto com a gente aqui nessa festa Já Muita coisa louca E nessa estreia Tudo pode rolar Pra você Eu tô feliz Olha o sorriso Dando a volta ao mundo Pode gritar Pode se descabelar Chacoalhar o popom Porque a festa começa E eu começo junto com você Quero ganhar muitos beijos Muito amor, muito carinho Com essa galera que tá aqui Que não tem idade Porque não tem idade pra ser feliz Pra curtir muitas atrações legais E pra aprender com a gente Por isso Se liga aqui na Globo Porque agora é sua manhã Tá angelical Tá sim Tá sim Vambora Levanta pra galera Quero ver como é que é aqui agora Isso Vai lá, vai lá Vai me dar cinco aqui Yei 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 Aqui E agora vai Vindo aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Yei, yei Tchau Tchau Obrigado.